Bem, antes de irmos ao cabajo, que eu tenho aqui o cabajo, nós temos uma história aos dois, que só nós é que sabemos, Pedro! E que hoje vamos partilhar aqui para o país. Queres tu contar o que aconteceu no outro dia? Teve muita graça. Teve piada. Eu no outro dia, foi uma coisa simples, estava em casa, estava a sair daqui da TVI e cheguei ao carro, que tinha deixado aberto, nunca deixo o carro aberto, mas nunca, mas naquele dia deixei. E cheguei ao carro e vejo lá um embrulho no chão, um saco grande e eu... E pronto, disse-me, o que que pôs isto aqui? E fui para casa. E enquanto ia para casa, parei ali nos máfios aqui mesmo à saída da TVI e esperei-te no saco e vejo uma travessa de ostras e mais uns embrulhos e um cesto cheio de coisas... De iguarias! Uma coisa deliciosa dos doutos de Algarve e eu comecei a ver aquilo assim... Ah, mas o que é que pôs isto aqui no carro? Será que foi a minha mulher? Pensei assim, será que foi a Ana que... Não, mas eu quando vim para cá não tinha nada disto. E fui para casa, cheguei e levei aquilo para cima, não é? Claro! Cheguei lá à casa, já estava a Ana a jantar com os miúdos e eu... O que é que estás aí? Olha, isto apareceu-me no carro. Ostras e tal, não é? Estás a brincar comigo, estás-me a contar uma história, como é que se te aparece no carro? Sei lá! Mas o que é que é isso? Depois lá tirei, uma travessa de ostras, estavam deliciosos, e depois o resto. E ficámos por ali, não é? Portanto, havia milhares vezes e menos. Estás aí a contar-me aqui uma história que eu não estou a perceber nada disto. E no dia a seguir de manhã, telefonei aqui para a TVI, para a segurança, e disse, vejam-me lá, faz favor, e nos vídeos da... Da vigilância! Quem é que foi ao meu carro, quem é que foi ao meu carro pôr aqui um saco, apareceu-me um saco no carro, lá, eu contei a história ao Vítor, que é o chefe responsável dos seguranças. Sabe a quem é que mexeu no carro? E ele, passando umas horas, telefona-me e diz-me, olha, ó Pedro, foi alguém da equipa da Fátima Lopes, que foi ao teu carro. E ele, está bem. E então telefonei, telefonei. E agora contas tu. Telefonou-me e diz-me ele assim, olha lá, tu sabes alguma coisa de ostras e de iguarias e não sei o quê? E eu, mas és tu que as tens? Então o que é que acontece? Simples, os dois temos Volvo, não é? E da mesma cor. E da mesma cor. E uma colega nossa diz, a Fátima, onde é que és que ponhas estas coisas, que foi um convidado que trouxe, muito gentil, que me trouxe aqueles presentes. Eu disse, ó Mónica, olha, vai pôr o meu carro, que está aqui à porta. E o que ia à porta para ela era na outra porta onde o Pedro tinha o carro dele. Ora, chega lá, faz assim com o comando, o carro estava aberto para ela, deu o sinal que estava aberto, abriu zumba tudo lá para dentro. Eu quando chego, ninguém sabe esta história, sou eu e o Pedro que sabemos esta história. E eu chego ao meu carro e digo para ela, olha lá, mas onde é que estão as coisas? Não sei, Fátima, mas o teu carro é este? E eu disse, é, mas eu não pus neste, eu pus no outro Volvo. E eu disse, olha, queira Deus que, quem quer que seja, quando abrir o carro, pelo menos abra há tempo de comer e não deixar estragar. Depois mandou-me uma foto, quando eu expliquei, não é? E tal. Manda-me uma fotografia do filho a comer as iguarias e dizer, obrigada, tia Fátima! Foi muito bom, muito bom! É uma história que era só nossa, esta era só nossa. Pronto, mas depois, mais tarde, mandaste uns docinhos para mim também, para compensar. Estavas com medo que eu não...